Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago aqui a brinda semana essa sainha que eu acho a coisa mais linda esse tipo de motivo, super fácil de fazer, tá, gente? Aqui eu fiz pro tamanhozinho de 0 a 3 meses, mas eu sempre coloco na descrição uma variação de tamanho, tá bom? E vocês podem se basear. Se você tiver com a criança, vamos dizer, uma criança maior ou até mesmo pra você, você vai se basear pelo tamanho do quadril, tá? Se for bebezinho, gente, você pode se basear pela cintura, tá bom? E olha só, pessoal, coloquei esse topzinho que inclusive já está no canal, certo? Coloquei nas fotos e ele realmente combina bastante com esse shortinho, só pra acompanhar, tá? Na descrição o link pra você fazer o topzinho se você quiser, é super fácil, tá? Bom, pessoal, então, se você não tá inscrito ou inscrita, já aproveita, clica aí no botãozinho, se inscreve pra acompanhar tudo que vem por aí, que vem muita coisa linda, tá? Bom, pessoal, vamos começar, então, pelo cós. Eu fiz esse tipo de cós com o ponto barra, certo? Se você preferir qualquer outro tipo, você pode fazer também, se você já tiver experiência, mas vamos acompanhar com esse estilo aqui. Você vai, então, pegar o tamanhozinho que você precisa, se você vai tirar a medida, né? Vai ter a medida ou da cintura ou do quadril. Depois que você tiver essa medida, você vai fazer um cordão de correntinhas com essa medida, tá? Aqui, como sempre, né? Eu faço um exemplo pequenininho pra vocês, quem já é do canal já me conhece. Você vai ligar uma extremidade à outra com um ponto baixíssimo, sempre segurando assim, olha, pra correntinha não virar e depois ser a maior confusão, porque vai atrapalhar todos os seus pontos lá na frente. Fecha, então, aqui, ó, com um pontinho baixo, baixíssimo, põe essa laçadinha pra trás ou você já vai fazendo o seu arremate. Eu, geralmente, faço o arremate todo no final. Nessa peça pequenininha assim, no exemplo, eu não faço. Bom, vamos lá. Vamos, então, agora, fazer três correntinhas. Venho aqui pro próximo ponto, ó, na laçadinha aqui dessa correntinha e faço um ponto alto. No próximo, a mesma coisa. Venho na laçadinha, faço um ponto alto. No próximo ponto, a mesma coisa. Venho aqui nessa correntinha, ó, e faço um ponto alto. Você, então, vai trabalhar fazendo ponto alto em cada correntinha dessa carreirinha que a gente fez, até chegar onde a gente começou, tá? Quando chegar lá, a gente volta. Eu volto com vocês, vamos lá. Vamos, então, fechar com um pontinho baixíssimo na terceira correntinha. Pronto. Fechando assim a primeira fileira. Vamos, agora, pra próxima fileirinha. Vamos fazer três correntinhas e, olha só, vamos começar o ponto barra. Você vai vir nesse próximo ponto, vai fazer um ponto alto em relevo, ó, pegando pela frente. Aí, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás, ó. Passo aqui, passo na frente do ponto, seguro, puxo a minha laçada e faço um ponto alto, tá? Vamos fazer, mais uma vez, um ponto alto em relevo, pegando pela frente. E o próximo ponto alto em relevo, aqui, pegando por trás, tá, gente? Esse é o ponto, o pontinho, o ponto barra, que você vai trabalhar por toda essa fileirinha, até chegar aqui onde a gente começou. E eu volto com vocês, vamos lá. No final, você vai fechar também na terceira correntinha com um pontinho baixíssimo e pronto. E vamos, olha, aí acontece o quê? Você vai decidir quantas fileiras você quer aqui pro seu, pra sua, pro seu coste. Aqui tem mais ou menos dois centímetros, certo? Se você estiver fazendo pra uma criança maior ou até pra você mesma, lógico, você vai botar quatro, cinco centímetros pra ficar bem bonito, tá? Bom, então, eu vou parar por aqui, né? Porque aí, se você quiser mais fileiras, vou mostrar pra quem é iniciante como você vai fazer. Você vai fazer três correntinhas, aí, tá vendo? Esse pontinho, que já é o ponto alto em relevo, ficou fácil agora, né? Você vai continuar do mesmo jeito, ó. Você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. E o que tá por trás vai continuar sendo o ponto alto em relevo, pegando por trás, né? Então, você vai, ó, passo aqui por trás, passo na frente do ponto, seguro, puxo minha laçadinha, ó. Volto aqui pelo mesmo espaço e faço meu pontinho alto em relevo, pegando por trás, tá bom? Então, se você for iniciante, aí já dê a dica, né, de como você vai dar continuidade. Eu vou parando por aqui, porque o meu é só um exemplo, tá bom? Ou então, que você já tenha alcançado os centímetros que você queira, né, pra largurazinha do seu coste. E agora, vamos trocar a linha. Você vai cortar, né? Vai arrematar, cortar sua linha, arrematar. Aliás, primeiro cortar sua linha, depois arrematar. E, ou se você arremata no final também, não tem problema. E já vamos colocar aqui mesmo, onde eu tirei, onde eu cortei aqui, onde eu finalizei aqui. Já vamos colocar a próxima cor. Bom, pessoal, então, como eu disse a vocês, você já prende a sua linhazinha aqui. E vamos lá. E vamos lá, então. Você vai fazer três correntinhas. Dentro desse mesmo espaço, onde eu fiz as três correntinhas, eu volto e faço mais uma. Mais um ponto alto, aliás. Porque as três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto, tá, gente? Vamos fazer, então, uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço e faço dois pontos altos, certo? Eu formei assim um leque, certo? Aí, vamos agora pular esse próximo ponto. No seguinte, você vai fazer apenas um ponto alto. Depois, você vai pular o próximo. E no seguinte, de novo, vamos fazer um leque. Fazendo, primeiramente, dois pontos altos. Uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Tudo no mesmo espaço, tá, gente? O leque é todo feito dentro do mesmo espaço. Olha só. Depois disso, você vai pular o próximo. No seguinte, faço apenas um ponto alto. E assim, você vai dando continuidade, tá? Pulo esse e no seguinte, faço de novo outro leque. Com dois pontos altos. Uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço dois pontos altos. E sempre depois, pulo um e no próximo, faço um ponto alto, tá bom? Então, você vai fazer desse jeitinho que eu mostrei. Do mesmo jeito, tá, gente? Até chegar aqui, no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Vamos lá. Chegando aqui no final, nós vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Bom, depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixíssimo. Depois, mais uma vez, vai caminhar pra esse próximo aqui com um ponto baixíssimo, tá? E agora, pronto. Estamos dentro do leque. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer três correntinhas. Que equivale ao primeiro ponto alto. Dentro aqui desse leque, vamos trabalhar fazendo um ponto alto. Volto, volto, faço outro ponto alto. Ó, fiquei com três, né? Faço uma correntinha de separação. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. E... Terceiro ponto alto. Certo, gente? Depois disso, vou fazer agora, olha só. Não tem esse ponto alto sozinho? Aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo. Pegando pela frente. Só nele, tá? Fazemos o pontinho alto em relevo. Já venho aqui pro meiozinho. Entre... O meiozinho, tá vendo? Desse leque. E vou trabalhar mais uma vez, fazendo outro leque igualzinho o meu primeiro. Então, eu faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Olha só. Três pontos altos. Aqui dentro, tá? Formei outro leque. Sendo que agora os leques são com três pontos altos. Aí, olha só. Onde tem ponto alto, vamos sempre fazer desse jeito, tá? Faço um ponto alto em relevo. Pegando pela frente. Depois disso, já pulo aqui pra dentro do próximo leque. E vou fazer de novo. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço, ó. E faço o primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Aí, no ponto alto, vamos fazer apenas um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Venho aqui no meio deles, faço um ponto alto, primeiro, né? Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. Terceiro. E olha lá, mais uma vez, tenho aqui o meu pontinho alto, meu ponto alto em relevo, ou meu ponto alto sozinho. Vamos lá. Nele, vamos fazer um ponto alto em relevo. Pegando pela frente. E assim, você vai fazer até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, a gente volta. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final. Olha lá. Vamos vir aqui na terceira correntinha. Tá vendo? Ó. Vou pegar as duas laçadinhas dela. Vamos na terceira correntinha. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. De novo, vamos pular. Pulo aqui pro próximo com ponto baixíssimo. Pulo pro próximo com ponto baixíssimo. E olha lá, no meiozinho do leque, pulo também pra dentro. Pronto. Cheguei aqui no meio do leque. E aqui dentro, vamos lá. Vamos fazer três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e vou fazer primeiro ponto alto e segundo ponto alto. Porque eu já tenho as correntinhas como o primeiro, né? Faço uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo leque, ó. No meiozinho. E faço primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Aí, entre eles, eu vou fazer, olha lá. Onde tem o ponto alto em relevo, de novo, ó. Faço um ponto alto em relevo pegando pela frente. Aí, venho aqui de novo, no meiozinho, ó. No meio do leque e faço primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Aí, faço uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos, ó. Segundo e terceiro ponto alto. Aí, olha lá. Venho aqui e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente. Certo, gente? Ó. E esse ponto alto em relevo aqui, olha lá que coisinha mais linda, ó. Aqui, é isso aqui, certo? É dessa forma que dá esse... Que forma esse friso lindo, entendeu? É justamente no pontinho alto em relevo que faz isso, ó. Que bonitinho, tá vendo? Mesmo pequenininho, ó. Aqui é a da bonequinha. Aí, você vem aqui, olha, já pro próximo e de novo. Aí, começa a mesma coisa. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro, faço uma correntinha e mais três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, aqui, olha lá, eu faço um ponto alto em relevo pegando pela frente. E assim, pessoal, vocês vão trabalhar por toda a sua sainha, até você alcançar os centímetros que você precisa, o centímetro que você queira. Esse tamanhozinho que eu fiz, ele é curtinho, mas se você não quiser curtinho, você pode fazer até o joelho, até onde você queira, certo? Bom, pessoal, é isso aí, olha como é fácil, né? Mesmo você sendo iniciante, eu tenho certeza, se você for iniciante, você faz essa saia tranquilamente, né? Não tem mistério. Outra coisa, aqui, gente, eu fiz apenas uma correntinha, um cordão de correntinhas, só. Não fiz, voltando com o ponto baixíssimo, só o cordãozinho. Passei aqui por dentro, certo? Ó, você vem com a agulha de tapeceiro, prende a pontinha, né? Antes de você arrematar aqui, aí você vem e passa por dentro, por debaixo dos pontinhos do ponto barra, ó, e vai passando. Depois, chegou aqui, dá um lacinho e acabou. Aqui é só uma sugestão, né? Você pode fazer do jeitinho que você preferir. Se você quiser fazer um cintinho, quiser fazer um cordão mais, é, com duas, né? E de volta com o ponto baixíssimo, aí fica a seu critério. Mas a sainha é basicamente isso, tá, gente? Então, ela é muito, muito simples e fácil de fazer. Ela demora um pouquinho, vamos dizer, ela não é uma coisa tão rápida, tá? Se tu vai levar algumas horinhas, né? Pode ser que leve até um diazinho fazendo, porque esse ponto, ele demanda mais tempo. Porém, ela é muito fácil e gostosa de fazer. Você fica ali, ó, assistindo, ouvindo uma musiquinha, assistindo uma série, fazendo alguma coisa aí. Quando você vê, já tá prontinha a sua saia, tá? Show de bola pra venda, gente, porque ela é um estilo diferente, é toda estilosa, né? Desse com esse ponto. Então, ela tem um valor que você pode agregar um valor legal aí. E, além disso, você pode complementar com esse. Ele não é o mesmo ponto, né, gente? Ele é de, foi feito, mas ele é semelhante. Olha só, tá vendo? Ele é bem parecidinho. Então, dá pra você colocar com um complementozinho. Até porque aqui, olha, também foi feito com ponto barra, de outra forma, dois por um. Mas você pode fazer um por um também, aqui, a viradinha dele, certo? E você aí já tem um cornozinho lindo, tá? Tanto pra vender, como também pra presentear. Vem festinha aí, né, gente? Gente, aqui é uma roupinha linda, você pode fazer pro aniversário, pra Natal, né? Deixa a sua bebê toda arrumadinha, toda produzidinha. Uma moça daqui do canal, ela perguntou porque que é o... Dando a sugestão pra fazer sapatinho. Pronto, é uma boa ideia, né? Mas não é muito o meu foco, né, gente? Meu foco é mais short, saia, top, adoro. Mas, de repente, eu vou ver se eu consigo acrescentar, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Mais uma aula aqui do canal, completinha pra você. Mais uma sugestão pra seus bebezinhos, pra venda, né? E pro que vier, pra presentear, né? Tem muita vovó que gostaria de presentear também, né? A netinha. Olha só que bonitinha, né? Conjuntinho. E é isso aí. Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus.